Teóflotone sediou o primeiro seminário de governança para municípios do Nordeste Mineiro atendidos pelo SUS. Durante o seminário, foram apresentadas ações de melhorias na aplicação de recursos do SUS nas cidades da região. Falamos desse evento ontem aqui no Balanço Geral, né? Agora, Fantone Pesso e Vitor Cui, trazem a reportagem completa. Tá aqui, pode balançar. O auditório da CDL de Teóflotone sediou o primeiro seminário macro-regional de governança. A discussão ficou em torno dos conceitos de gestão e governança em saúde. Leonardo Seixas diz que essas ações são importantes à população tratada pelo SUS nas prefeituras. A governança vai tratar de mecanismos de qualificação para a gestão. A governança vai tratar de pilares como liderança, como monitoramento, execução e controle. Trazendo essas ferramentas que a governança tem a seu favor, a gente coloca à disposição da gestão para que as melhores práticas no nosso universo de saúde elas possam ser reproduzidas e que isso se traduza em resultados para a nossa população. O primeiro seminário de governança da macro-regional Nordeste reúne 57 municípios atendidos pelas superintendências regionais de saúde, de Teóflotone e Pedra Azul. Ele vai discutir a questão da vigilância em saúde, um conceito que tem menos de 10 anos de existência e os gestores precisam aperfeiçoar esse conceito nas prefeituras como forma de melhorar o atendimento da pessoa, desde a atenção primária até a alta e média complexidade. Érica é subsecretária de Vigilância em Saúde no Estado. Ela diz que algumas prefeituras não conseguem aplicar verbas do SUS para tratar a população. Os recursos que são da área da vigilância em saúde, no geral, eles são recursos razoáveis e a maioria dos municípios tem muito recurso da vigilância e o que a gente tem recebido de, no geral, no Estado, é que muitos municípios têm recurso da vigilância em saúde parados por não saberem como utilizar esse recurso. Então, a proposta de trazer aqui também a minha fala em relação a indicadores de saúde, de vigilância em saúde, para que eles consigam enxergar um pouco do que é a vigilância em saúde e onde poder melhor alocar esses recursos. Durante o seminário, foram apresentadas ações de melhorias na aplicação de recursos do SUS nas cidades do Nordeste Mineiro. Marcelo espera que os prefeitos tenham mais cuidado na escola de profissionais do setor de saúde. O objetivo nosso é a gente levar a informação, fazer uma troca de experiências exitosas também entre os municípios, entre os secretários, para a gente poder melhorar essa rede assistencial da macro-região Nordeste. Desde a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária, que é algo que a gente demanda muito ainda de teoflotônia. Neyla é secretária municipal de saúde em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. Com informações de governança atualizadas, ela espera melhorar o tratamento de pacientes na cidade. Não só as ações da vigilância de saúde, onde engloba outras vigilâncias, epidemiológicas, vigilância sanitária, saúde do trabalhador, mas isso também vai nos ajudar nas outras áreas, como atenção primária, regulação. E isso é um evento de extrema necessidade e importância para nós, que estamos lá nos municípios mais distantes. Troca de conteúdo, né? Essas coisas acrescentam muito na vida de todos os munícipes, claro.